E aí pessoal, bora desenhar? Eu queria desenhar o primeiro premolar numa posição diferente. Escolhi um ângulo e comecei a fazer meu esboço. O primeiro premolar tem duas cúspides, uma vestibular e uma palatina. A cúspide vestibular é mais larga e ocupa mais espaço do que a cúspide palatina. O suco principal divide as duas cúspides. Os sucos secundários estão nas vertentes triturantes da mesoclusal. Ele possui duas focetas, uma mesial e uma distal. Os sucos secundários se encontram com o suco principal, formando as focetas, que são áreas de má coalescência de esmalte. Ah, também temos um suco que é o clusomesial. Esse suco é chamado também de suco de escape. A ponta da cúspide vestibular é distalizada. E a ponta da cúspide da palatina é mesializada. Tudo por causa da desoclusão. Por isso, ele tem um aspecto de feijãozinho. Meio tortinho, sabe? É muito importante conhecermos a anatomia de cada dente. Nada melhor do que desenharmos para memorizarmos essas estruturas. Assim vai ficar muito mais fácil na hora de você esculpi-las. Esse vídeo te ajudou em alguma coisa? No próximo vídeo, eu vou te contar detalhes da anatomia do segundo premolar superior. Curtiu? Deixe o seu joinha. Beijo!